Boa tarde a todos, boa tarde senhora presidente, boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, enquanto a oposição cria factóides, fala mentiras, calúnias, quer criar essa atmosfera de uma crise que não há no governo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, nosso porque também é o de vocês, e eu acho que tem que ter mais respeito por parte de determinados parlamentares, inclusive um aqui que estava falando do PT, que eu acredito até que tem que ser caçado por um pronunciamento que fez nas redes sociais, ele é o presidente de todos vocês, ele está nos Estados Unidos, numa viagem, falando com a maior autoridade, a mais poderosa do mundo. E está fazendo um trabalho que acredito que nenhum chefe de executivo fez até hoje. Está tratando para solucionar a crise da Venezuela, restaurar a democracia daquele país que foi devastado por um ditador que é apoiado por essa mesma oposição, tentando fazer esforço para entregar ajuda humanitária naquele país, está incrementando as relações comerciais através de acordos bilaterais com essa potência que é os Estados Unidos, e também fazendo parcerias para defesa e segurança, fazendo novos acordos militares de cooperação em defesa entre os dois países. E mais do que isso, esse mesmo deputado que me intercedeu aqui do PT disse que não estamos trazendo nenhuma notícia boa, que o governo não traz nenhuma notícia boa. Eu acredito que ele está totalmente desantenado da realidade. Ontem, a Bovespa atingiu o inédito índice de 100 mil pontos. Inédito, marca histórica. E mais, os investidores, os bancos, as corretoras estão dizendo que esse patamar vai chegar mais alto, até 120 mil. E isso tudo se deve à credibilidade internacional que esse governo está sinalizando para os demais países. Sobretudo com a questão da reforma da Previdência, tão necessária para o nosso país acabar com o endividamento público e voltar a crescer. Mas vocês vejam só, enquanto Jair Bolsonaro viaja para o exterior para ajudar o nosso país a voltar aos trilhos do progresso, enquanto isso, há parlamentares, aliás, ex-parlamentares, viajando pelo mundo, não se sabe pagos por quem, uma figura que estava num ostracismo político, uma figura apagada, numa morte política, um ex-BBB que depois foi eleito deputado e teve uma votação pífia na última eleição. E aí, inventou um factóide de que estaria sendo ameaçado e fugiu. E agora está pelo mundo querendo difamar, caluniar o presidente, querendo associá-lo, inclusive, à morte da vereadora do PSOL. Esse sujeito foi até a ONU recentemente, eu acredito que muitos aqui devem ter visto, e esse verme cinzento foi lá para dizer que Jair Bolsonaro tinha relação com milícias e com o crime da vereadora. E eu gostaria muito que ele pudesse responder por todas essas atrocidades covardes que ele está falando, à distância. Porque não foi homem de permanecer aqui para falar aqui pessoalmente. E quando eu digo que foi homem, eu não estou dizendo da sexualidade dele, não. Porque pode ser, sim, um homossexual e pode ser macho para dizer aqui na cara. E ele não foi. Está lá fora querendo difamar o presidente, não teve coragem de vir aqui para falar. Então me somo aqui à fala da embaixadora do Brasil na ONU, a Maria Nazaré, e para dizer que esse cidadão vergonhoso chamado Jean Wyllys não nos representa. Jean Wyllys, você envergonha o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí